E aí o Mirante da Balaiada à noite, ou seja, a passarela aí bem iluminada. Atrativo turístico aqui da cidade de Caxias também. Mirante da Balaiada, nós estamos aqui mostrando um pouco dos profissionais da revista Qual Viagem que chegaram a Caxias e estão retratando a cidade. Estão mostrando, acompanhados do secretário adjunto de turismo, Fernando Santos. Estão conhecendo a cidade, mostrando os potenciais turísticos da cidade. A cidade vai ser retratada na revista Qual Viagem. E aqui os profissionais, os colegas do trabalho da imprensa aqui também, fazendo esse registro aqui. Está registrando aqui um pouco da visita deles ao Mirante da Balaiada. O jornalista Cláudio Oliva, que é editor da revista Qual Viagem. A Natália Bastos, jornalista também. Eles estão vindo a Caxias para destacar os potenciais turísticos da cidade. Já conheceram aí as igrejas, as praças também, o Inhamum, Veneza. E vão retratar toda essa riqueza na revista Qual Viagem. O que hoje é uma das maiores do país no segmento de turismo. A qualquer hora do dia, eu acho que aqui é um lugar interessante para assistir a cidade. A noite... A noite... A noite... Tchau, tchau.